Bom, vereador Leco Soares falando a respeito da lei que foi aprovada na gestão passada, na legislatura passada, que estabelece que pessoas idosas com 60 anos ou mais teria isenção no transporte coletivo urbano. Mas como não havia uma licitação e a licitação que estava em operação não acreditava isso, vocês conseguiram, através dessa nova licitação, fazer com que a lei fosse respeitada e a partir de hoje, quarta-feira, os aposentados com idade de 60 anos ou mais terão acesso ao transporte, né Leco? É isso mesmo, Jairo. A partir de hoje, quarta-feira, na verdade já foi liberado a partir de sexta-feira passada, mas hoje nós ficamos felizes porque a primeira carteirinha vai ser emitida hoje. na vai ser emitida hoje. E todo o processo, a própria prefeitura, ela abriu um link no site dela, onde chama 60+, 60+, então você pode entrar lá e você que tem a partir de 60 anos, fazer todo o procedimento lá e buscar a carteirinha para poder usar o transporte público a partir dos 60 anos, né? É uma lei que é só aqui em Americana, que a partir de agora já está disponível para qualquer pessoa a partir dos 60 anos. O senhor fez a lei ser respeitada, né? Com a licitação da lei. É, nós fizemos um requerimento pedindo para que fosse visto certinho, para que ela fosse, para ser respeitada, para que ela pudesse atuar já. Até porque isso foi a partir da última licitação, já existia na lei, que a partir da próxima licitação, já houvesse os 60 anos disponíveis para as pessoas a partir dos 60 anos, né? Então o que nós fizemos foi fazer o quê? Cobrar com que a administração também pudesse cobrar que se fosse e acontecesse. E o Chico fez isso, cobrou, fez e fez acontecer. Então hoje parabéns à administração para que está fazendo acontecer a lei que tem que ser vigorada aqui no nosso município. Muito se fala a respeito do subsídio para o transporte coletivo e o subsídio é exatamente para atender esse público da população da elétrica. É, o subsídio, quando foi pedido o subsídio, foi para que pudesse a gente segurar, na verdade, o valor da passagem, né? Se não tivesse o subsídio, a passagem de ônibus ia subir, quer dizer, ia ficar mais caro para todo mundo, né? Então foi feito, foi autorizado o subsídio, mas a nossa preocupação foi o quê? Porque autoriza o subsídio, mas nós queremos que a empresa cumpra tudo aquilo que ela tem que cumprir, que está na lei. E uma das coisas era ela fazer com que os 60 anos tivesse a passagem de ônibus gratuito a partir dos 60 anos e agora já é a realidade. Quem entrar no site da prefeitura vai poder pedir a sua carteirinha. Não mais 65, agora 60 anos aqui em Americana, já a lei já está valendo em vigor. Já está valendo em vigor, pode ir lá buscar a sua carteirinha, que agora já é a realidade. Obrigado. Obrigado.